O André botou assim, Roberto, eu tenho quatro Pops, vou ver com o meu fornecedor para pegar um barra 29. Como eu faço para direcionar os IPs para os quatro Pops? Na verdade, o que você vai fazer é o seguinte, se você não tiver como chegar com esse IP no Pop, você pode utilizar um IP não público, um IP privado, digamos assim, entre a conexão das duas RBs. Como é que você vai fazer isso? Você vai dizer assim, você vai dizer que todo cliente que sai aqui, todo cliente que chegar aqui nessa microlitica, ele vai sair por um IP que não é público. Mas o que acontece? Ele já vai trocar a porta aqui, ele vai entrar com a porta 1000 aqui já, no IP não público. Quando ele chegar aqui no IP público, ele já está com a porta. Isso é muito legal essa pergunta, é muito legal essa pergunta, porque a gente, se não der para falar de HTB hoje, eu falo semana que vem, mas essa pergunta aí é muito pertinente. Deixa eu abrir aqui um desenho, você vai entender o que eu quero explicar mais detalhado aqui, até para outras pessoas também pegar. Você pode fazer, ser genético de diversas formas, desde que você entenda o que você está fazendo. Então vamos lá. Acontece muito, muito, muita pergunta que fazem para mim, o seguinte, eu tenho duas RBs e nessas duas RBs eu tenho clientes. Presta atenção, tá? Eu tenho um cliente chegando aqui, outro cliente chegando aqui, outro cliente chegando aqui em vermelho. Só que eu tenho uma conexão entre as micro-tics aqui, e o meu link dedicado, eu vou botar de outra cor, está chegando aqui. Então eu tenho um IP aqui, vamos lá. Eu tenho um IP aqui, 177, xxxxxx001. Mesma coisa. Ok? E aí, como é que eu faço para esse IP chegar lá naquela galera? Não precisa fazer. Tá? O que você vai fazer aqui é o seguinte, você vai pegar desse mesmo jeito aqui, ó. 192.168.01.30. Ó, ó o barra 30 rodando aí. O que é que acontece aí? 192.168.00 é início de rede. 192.168.01 é essa interface dessa micro-tics de cá. E 192.168.02 barra 30 é a outra interface de cá, ou seja, a micro-tics 2. Deixa eu botar nome nessa bicha aqui. Essa é uma micro-tics de borda. E essa é uma micro-tics, micro-tics concentradora. Para quem não conhece, micro-tics de borda é aquela que chega o link. Você pode fazer BGP, você pode fazer OSPF, você pode fazer MPLS. Então ali você faz o firewall, bloqueio imediato e a primeira micro-tics recebe a cacetada aqui no caso de um ataque. E a micro-tics concentradora normalmente tem que ser uma micro-tics mais potente, porque é ela que faz a autenticação dos clientes via PPP. Ou é, hotspot, da forma que você quiser. Então é ela que controla de fato a banda. Entendeu? Então vamos ver aqui, ó. Então o que é que você está fazendo aqui, ó? Presta atenção, presta atenção que isso é muito legal. Hoje eu estou tirando diversas dúvidas aqui e uma delas é essa aqui. O cliente aqui, vamos dar nome aos bois aqui. O cliente aqui ele tem 16401. Vamos botar esse P aqui. Vou botar ele aqui para cima, porque eu vou fazer daqui até lá, tá? 16401. Ele vai começar a navegar na internet na porta 80, para ser um negócio bem fácil. Ele está abrindo o globo.com, o UOL, essas páginas assim, sabe? Bem simples. Então porta 80, navegação web. O que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Quando ele chegar na Microtik, aqui, ó. Chegou aqui na Microtik. O que é que vai acontecer com ele? A Microtik, ao invés de fazer o NAT, ela vai fazer o CGNAT. Tá? E quando ela faz o CGNAT, ela pega esse cliente e passa o cliente, passa agora o cliente a ter outro IP. Ela vai tirar o IP. Lembra que eu falei que ela tira o IP e a porta? O NAT normal, ela só mexe no IP. O CGNAT, ele mexe IP e porta. O cliente passa a ter 192, 168, 0, 2. Não esquece, é o 2, porque é o IP que está... Deixa eu botar aqui, ó. E na porta, vamos chutar aqui, 1500, por exemplo. Ele vai navegar nessa porta aqui. Essa solicitação que ele fez aí, dessa página, está navegando nessa porta aqui, ó. Tá? Então, 192, 168, 0, 2, porta 1500. E lembrando, mais uma vez, você não cria a CGNAT para esse IP aqui, tá? Então, vocês estão vendo aí, né? Então, beleza. Vocês não criam CGNAT para esse IP aí. Deixa eu diminuir meu tamanho, porque aí vocês conseguem ver melhor o que eu estou desenhando. Aqui está bom. Beleza. Então, vamos lá. Então, assim, ó. Vocês não vão fazer CGNAT para o IP do gateway. Vocês vão fazer CGNAT para o IP que está na sua microtik concentradora. Tá? Então, preste atenção no que eu estou fazendo aqui, ó. Pegou isso aqui. O que acontece? Ele vai rotear, ele vai entrar em router. Lembra que eu falei de router? Quem é router? 0, 0, 0, 0, 0, 0, saia para 192, 168, 0, 1. Então, ele vai apontar para cá. Quando ele sair para cá, ele vai chegar aqui. Foi feito algum NAT aqui no meio? O NAT foi feito aonde? O NAT foi feito na concentradora. Então, continua sendo 192, 168, 0, 2. O que é que é feito aqui agora? O que é que é feito aqui agora? Para poder sair um NAT? Nessa outra aqui eu vou fazer um NAT. E agora, Roberto? Ferrou tudo. Não ferrou. Por que não ferrou? É isso que eu quero que vocês entendam. É a essência do CGNAT. Para que você entenda qual é a melhor forma de fazer no seu provedor. Por que não ferrou? Porque a partir do NAT, lembra que Roberto falou que quando tem um NAT, ele arranca apenas o quê? O IP. O CGNAT, ele arranca o IP e a porta. Então, como eu estou fazendo um NAT tradicional, que vocês já estão acostumados aí, lembre-se, aqui no meio, vou botar uma cor aqui, eu estou fazendo um NAT para entrar nesse IP aqui. Normal, NAT normal. Mas eu não vou perder o CGNAT lá de trás. Vamos ver. Então, quando você chegar aqui na frente agora, em laranja, o cara vai estar navegando com 77, XXX, XXX, 001, dois pontos e a porta. Será que é a porta 80? Será que é a porta 200? Será que é a porta 64 mil? Não. Ele vai permanecer com a porta que você fez, seja inata. Afinal de contas, ninguém no meio do caminho mexeu na porta. Então, aqui está a explicação, quando as pessoas me perguntam, quando você precisa colocar um IP público na borda e você não consegue chegar com esse IP público na concentradora. Então, eu estou fazendo aí, nesse formato que eu estou te passando aí, eu estou explicando com bastante tranquilidade. No desenho, fica muito fácil de você entender todo o processo do CGNAT. Veja, nós só fazemos CGNAT na primeira opção. aqui, por que? Eu só preciso trocar a porta, desculpa, galera. Eu só preciso trocar a porta do meu cliente. Por que eu não faço CGNAT aqui? Porque aqui eu não sei quem é o cliente 164, porque o 164 deixou de existir aqui, logo na primeira. Ele não existe mais na segunda, e o CGNAT não pode ser feito na borda. Ele tem que ser feito na concentradora. Porque aqui eu sei que esse cara aqui, seja ele João, Maria, José, sei lá o nome do cara, eu sei que ele tem que sair pela porta de 1000 a 2000. E aí o CGNAT disse, não, tudo bem, já que eu tenho que arrancar o IP e arrancar a porta, eu vou arrancar o 164, botar esse IP aqui, que é esse aqui, o 921802, e vou botar a porta que eu quero, claro, eu tenho de 1000 a 1999, para escolher, vou botar 1500, ele botou 1500. Quando chegou aqui, aqui houve um NAT normal, e o NAT normal, ele não arranca porta, ele arranca IP. E aí o que ele fez? Ele arrancou o 921802, e passou a colocar um 77, porém permaneceu a porta. Então, espero que eu tenha respondido bem com calma, bem direitinho isso aí, está muito claro essa informação, entendeu? Então, a sequência é sempre essa aí, se você precisar fazer mais de um. Claro, se você tiver esse IP 177 aqui, na concentradora, como a maioria dos provedores, você só precisa fazer até aqui, o CGNAT, porque no CGNAT, ele vai arrancar esse IP 164, e já vai botar o IP público, para ir para a rua. Entendeu? Então, espero que vocês tenham entendido isso aí, nesse pedaço aí. Está bom? E aí o que vocês tenham entendido? E aí o que vocês tenham entendido?